Como a tecnologia pode estar alterando a sua memória? Olha só. Um fenômeno que ocorre... E bom pra ti também isso aí, né? A minha memória é horrível, sim, horrível. Fenômeno que ocorre quando a pessoa está pronta para esquecer informações importantes, acreditando que elas poderão ser imediatamente recuperadas pelo celular. A chamada amnésia digital, ou terceirização da memória, tem impactado a memória de milhares de pessoas. Então, o Drauzio Varela, está aqui na Wiki da BrasilJTS, fala sobre os impactos da tecnologia a longo prazo no desenvolvimento de memórias e como estimular a retenção de informações no cérebro. Isso é uma coisa que é fato, tá? E eu já venho trazendo. É uma área meio cinza isso aqui. Porque quando eu falo algumas coisas, alguns olham pra mim e dizem assim, ah, tu é conservador. Ah, a tecnologia está aí pra inovar, tem que usar isso aqui. E ao mesmo tempo, porque algumas coisas soam um pouco conservadoras, né? Porque eu digo, ah, eu digo pra algumas pessoas que eu conheço, o celular está te arrancando a tua criatividade de ti, tu não está exercitando criatividade. O celular está arrancando momentos sociais que tu podia estar tendo por causa dele. Tu prefere ficar... Às vezes eu olho e tem tipo cinco pessoas numa mesa, todas no celular, cada uma delas está no seu mundinho. E aí depois eu pergunto assim, o que que tu tirou de útil disso aí que tu estava fazendo agora? Porque tinha cinco pessoas aqui com coisas úteis que tu podia... É só dopamina. Então, pode falar... Não, o cérebro está cada vez mais preguiçoso, né? Sim, exatamente. Por que fazer esforço se tem uma coisa que faz o esforço comigo? Exato. É bem isso. E aí o que ele traz aqui é bem isso relacionado à memória, que é um pedacinho do que o nosso cérebro faz, né? Uma parte dele, né? Então imagina, se tu não estimula a memória, não estimula a criatividade, né? Não estimula relações, comunicação, etc. Deixa IA controlar então mesmo. O que que é a humanidade do futuro? Estamos fritos, né? Se é tu que vai editar o futuro, estamos ferrados. Então tem que estimular, tem que exercitar. E aí o que ele traz, isso é bem interessante, porque ele atinge um público muito grande, né? E ele traz isso para as pessoas começarem a perceber. Elas vão ignorar imediatamente. Elas já esqueceram o que ele falou, inclusive. Mas é um tópico muito interessante, sim. Eu achei legal o exemplo que ele dá ali daquele teste, né? Que foi feito com... Acho que era com adolescentes, né? De grupo controlado, né? Com celular, com celular desligado, ou com celular ligado e sem celular. E fazendo, enfim, algumas coisas ali para... Atividades, assim. E, obviamente, né? Sem o celular, sem estar com o celular, as pessoas se saíram muito melhor. Estar com o celular no bolso, mas desligado, também teve uma redução, né? E, claro, com o celular ligado aí vai para... É que só tu saber que o celular está ali, né? É que nem eu falo, porque, às vezes, eu sinto o celular vibrando, o celular nem está no meu bolso. É só o psicológico, né? No banho. No banho. Opa, tocou, não? Como? É engraçado, porque é o psicológico, está no nosso cérebro já, né? Em algumas palestras que eu já dei, um tempo atrás, eu costumava dizer, né? Que nós já somos, hoje em dia, androides. A única questão é que a parte mecânica do nosso corpo é o wireless, né? Ela não precisa ficar plugada no nosso corpo, é só isso? Porque hoje nós estamos conectados a ele de uma maneira que é parte, né? É parte da gente que precisa dele para funcionar. É impressionante. Enfim, Drauzio Varela, na BrasilTS Weekly. Quem sabe na Confia, ano que vem. Já pensou uma torta do Drauzio na Confia, ano que vem? Vou mandar um WhatsApp para ele. Divulguem aí para chegar nele. Seria interessante. Tem um comentário aqui do Juan, que ele fala o quê? Acho engraçado o pessoal que se encosta no esqueceu sua senha, e na digital, depois de perder o celular e o e-mail. Depois perde o celular. Ah, sim, sim. É, saber pelo menos uma senha complexa de cor tem que ser... Eu dei uma dica que funcionou para mim. Eu tenho uma péssima memória. E aí a dica que eu tenho para criar senhas complexas é o seguinte, eu criei uma senha aleatória um dia com seis dígitos. Eu fiz assim no teclado, ó. E decorei aquilo ali. Decorar seis dígitos é fácil. Quando eu tinha decorado bem, eu fui lá e botei um dígito a mais no final. Daí me acostumei com isso. Depois de passar um tempinho, fui lá e botei mais um. Hoje a minha senha principal, que é a que eu memorizei, ela tem 26 caracteres, mais ou menos, que eu sei de cor. Porque eu fui indo de um em um, bem memorizadinho, assim, né? E aí é sempre o caractere aleatório, assim. Eu vou lá e pá, no teclado, sem nem olhar, e boto ele, né? E aí tem letra, número, símbolo, tudo mais. Então é mais fácil de tu memorizar por causa... Assim, fica uma dica. Pelo menos uma tu ter bem memorizado e usa ela como base, né? É, no final das contas, uma tu vai ter que ter, né? Eu, o gerenciador de senha, então todas as minhas senhas são, obviamente, gigantescas, mas uma eu preciso ter, né? Sim, sim. Eu preciso ter o acesso ao gerenciador de senha. Sim. Daí a senha é Jadson, dois, três. A senha é acesso a tudo. Caso queiram me hackear, hein? É difícil escrever Jadson. Tá seguro, o pessoal não vai escrever Jadson, certo? Tchau, tchau, tchau.